Bom, meus amigos, estamos de volta aqui no canal e hoje para falar sobre as novas recompensas da Ranked e as novas recompensas da loja do nosso querido Naruto Tiburuto Shinobi Striker para vocês, certo? Então, se você curte esse tipo de atualização aí que eu trago toda semana para vocês, não se esquece aí de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Também aí, caso você não conheça o nosso canal de lives, twitch.tv barra dragongb7. Link na descrição, cola com a gente aí, nossas lives são de terça a sexta, sempre a partir das 3h30 da tarde, horário de Brasília, beleza? Cola com a gente, vem jogar junto e se divertir. Também não se esqueça aí de deixar nos comentários o que você achou das recompensas dessa semana, o que você quer tirar da loja e assim por diante. Vamos trocar uma ideia sobre esses novos itens, certo, clã? Bom, vamos nessa, vamos começar. Que isso, mano, o Deus chegou nos beats, obrigado aí pela moral, mano. Tamo junto? É muito nóis. Vamos começar, clã? Vamos falar aí primeiro sobre os itens da Ranked, tá? Pra quem não sabe aí, essa Ranked voltou à Batalha Vermelha e Branca, que é aquela que divide a galera em dois times, time Lesma e time Cobra, certo? E essa Ranked vai ficar aqui por uma semana, ela vai acabar no dia 24 do 6. Então, quinta-feira que vem ela acaba. É uma Ranked fácil e simples de você pegar aí, S1, você pegar os 30 mil pontos. É bem simples, então aproveita ela pra você garantir alguns pergaminhos esotéricos, beleza? Bom, começando aí as nossas primeiras premiações, temos a pintura facial de palhaço e a pintura facial de sardas, certo? Que as pessoas que têm as sardinhas na cara, bonitinha. Então, duas pinturas faciais, uma de palhaço e uma de sardas pra você pôr no seu rosto. Até que não é ruim. Vou te dizer que de algumas pinturas faciais horríveis que eles já deram, essas não são ruins, certo? Depois, temos roupa do Jiguem azul e roupa da Rinata do Clássico na cor aí vermelha, meio rosa, certo? Fica a oportunidade de vocês pegarem, quem não pegou nem a roupa do Jiguem e nem a roupa da Rinata do Clássico, fica a oportunidade de vocês pegarem essa variedade. Não sei vocês, mas eu achei a roupa do Jiguem azul parecendo simplesmente um roupão de banho, mas muito mais do que a versão branca até, né? Ficou muito roupão de banho essa versão azul da roupa do Jiguem, mas fica aí pra quem quiser a roupa do Jiguem e da Rinata do Clássico, beleza? Roupa do Neji Clássica. Pra quem não tinha pego aí, pra quem acabou de começar um jogo, uma boa oportunidade de pegar a roupa do Neji do Clássico. Uma roupa incrível aí, eu acho que é uma das melhores do jogo até hoje. Muita gente já tem de vocês, porém como tem muita gente nova chegando no jogo, eu acho super válido eles trazerem essa roupa aí pra galera, porque é uma das roupas que a galera mais gosta no jogo. Certo, clã? Então fica a sua oportunidade de pegar a roupa do Neji do Clássico, tanto pra feminino quanto pra masculino. Depois temos aí uma roupinha horrível da Vila da Areia ou da Nuvem, algo do tipo, muito feia, muito feinha, né? Mas fica aí a oportunidade pra algum de vocês pegarem, porém também tem o cabelo do Neji criança, fica aí a oportunidade, cabelo do Neji criança, e o apagador na sua cabeça de acessório, bagulho ridículo. Mas daqui dessas de baixo eu acho que compensa você pegar aí o cabelo do Neji criança, que é um dos cabelos mais legais do jogo também, tá? Tem até aquelas cordinhas da bandana dele e tal, bem maneiro. Certo? As recompensas da Ranked, por se tratar de uma Ranked de uma semana, pra mim, eu acho que tá muito boa, tá? Apesar de eu já ter a roupa do Neji e cabelo, tá muito boa, porque tem essa roupa nova aqui, algumas pessoas vão gostar de usar, outras não. Tem a roupa do Jiguem azul, a roupa da Rinata aí, do Clássico também. Fica uma boa oportunidade aí pra vocês pegarem essas roupas. Então, por se tratar de uma Ranked de uma semana, fica bem fácil aí de vocês pegarem as roupas e ainda garantirem uns esotéricos. Deixa aí nos comentários o que você achou. Lembrando que a Ranked é uma semana, acaba no dia 24 do 6. quinta-feira que vem, certo? E agora a gente vai falar sobre a loja nova, tá? Nova loja aí da TenTen que atualizou. E um item que veio já é aquela pílula medicinal. Lembrando aí que já tiveram outras variações dessa pílula, porém essa eu creio que seja muito boa pra classe de ataque, tá? Mas eu não sei se você vai querer usar ou não, tá? O que ela faz basicamente? Você vai usar, ela vai recuperar a sua vida, vai aumentar a sua velocidade de movimento e a velocidade de rastreamento. O que é isso? É basicamente aquele mesmo efeito que a Shuriken do Shisui tem. Então você vai ter mais uma habilidade pra perseguir o seu adversário bem rápido, assim como você fica igual quando você usa a Shuriken do Shisui, tá? Pra classe de ataque, eu acho que ela pode até ser bem viável, tá? Dependendo da sua build. Hoje a gente vai testar ela aqui na live e tudo mais, certo? Então, fica aí a oportunidade de pegar essa pílula. Também temos aí a ferramenta científica de fogo, a bala de fogo está de volta, pra quem não tinha aí, uma ferramenta científica bem boa. Ela quebra a pilar de água, quebra o escudo de areia do Gara. É uma ferramenta científica aí bem útil. Geralmente a galera que leva uma bala de fogo dessa e bate na parede, geralmente cai direto no buraco, tá? Então, fica a oportunidade de pegar a ferramenta científica de fogo. Eu mesmo abri os pergaminhos, consegui pegar a pílula e a ferramenta científica, que era o que eu queria. E também tem a roupa de defesa, roupa especial de defesa, tipo de samurai. Uma roupa até que legal, não é a melhor, não é melhor do que aquela nova, que tem a aura azul. Essa não tem nenhuma aura. Mas a grande estrela dessa roupa, que era aquela máscara dela, que era bem legal, eles não colocaram de volta na loja, e eu não faço ideia do porquê. Eles colocaram o acessório de chifrinho da outra roupa de volta, em vez de colocar a máscara dessa roupa aí. Eu acho uma roubada, né, que a Bandai fez, mas a roupa até que é legalzinha, vale a pena aí, caso você goste de jogar de defesa. Lembrando que essa loja vai ficar aqui, até dia 1 do 7, tá? 1 do 7, então teremos duas semanas dessa loja da Temtem, certo? Então, por enquanto, esses são os itens aí da nossa loja e da nossa ranked, certo, clã? Vamos fechar aqui as abinhas, por quê? Deixa nos comentários pra mim o que você achou dos itens da loja e dos itens da ranked, qual você quer e qual você não quer, e também tá rolando aí uma campanha pra você postar um print aí seu e da sua galera jogando Shinobi Striker no Twitter ou Instagram usando a hashtag Shinobi Striker. Deixa eu ver, pegar outra hashtag aqui pra vocês também, que eu já esqueci de cabeça, porque eu sou velho, cara! Como eu sou velho, meu Deus do céu! Ah, deixa eu pegar aqui, rapidão! Você tem que usar aí a hashtag Shinobi Striker e a hashtag NinjaWorldSSFest, tá? Qualquer coisa vai estar na descrição aí pra vocês, as hashtags pra vocês pegarem certinho, pra vocês postarem no Twitter ou no Instagram o seu print, beleza? Então é isso, meus brothers! Obrigado demais pela moral, espero que vocês tenham curtido, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Se não conhece ainda o nosso canal de lives, twitch.tv barra DragonGB7, link na descrição, nossas lives de terça a sexta, sempre a partir das 3 e meia da tarde, chega mais, vem jogar junto com a gente, se divertir, trocar ideia e vamos embora! Certo? É isso, meus brothers, valeu, falou e até mais! E aí, tchau! E aí, tchau!